O furacão Iota é o 13º furacão dessa impressionante temporada de 2020. Passou pela ilha colombiana de Providência e algumas outras ilhas menores, deixando muita destruição. São as imagens que tu vai ver durante o vídeo. E nessa madrugada tocou o solo da Nicarágua. Ele tinha categoria 5. No momento que tocou o solo foi rebaixado para a categoria 4. Todos esses detalhes tu vai ver aí durante o vídeo. Tu tá vendo essa impressionante imagem espacial que mostra a chegada do furacão Iota na Nicarágua, América Central. Pessoal, ele causou muita destruição na ilha colombiana de Providência. E agora tá indo aí rumo ao interior da América Central, onde já tocou o solo nessa madrugada. E infelizmente no mesmo local que já foi devastado há duas semanas pelo furacão Iota, nessa impressionante temporada de furacões de 2020. E agora tu tá vendo essa impressionante imagem em 3D do furacão Iota, que praticamente toma conta de grande parte dos países ali da América Central. A cobertura desse furacão, tu vê nos principais sites aí do nosso país. Eu me baseei muito no site G1, né? E também em alguns sites de meteorologia muito confiáveis aqui no nosso país. Então tu tá vendo aí todas essas informações. E a passagem, inclusive, do furacão Iota pela Guatemala, onde deixou mortos e também muita destruição. E infelizmente tá de novo nessa região da América Central, passando outro furacão muito poderoso. Então as imagens tu acompanha e as informações tu acompanha aí no site do G1, se tu quiser te aprofundar mais em informações sobre esse furacão. Enquanto eu vou falando, tu vai vendo essas impressionantes imagens dos ventos que chegaram a 250 km por hora na Nicarágua. Aqui tu tá vendo, pessoal, são imagens da Colômbia, tá? Porque ele passou antes na Colômbia e devastou a ilha de Providência, como já falei, causando danos aí em 98% das construções da ilha. E agora, rumo a Nicarágua, quer dizer, já tocou o solo da Nicarágua, ainda a gente não tem imagens. Mas claro que nós vamos trazer outro vídeo, porque esse fenômeno realmente, de todos esses, desse número impressionante de furacões que a gente teve nessa temporada 2020, esse talvez seja o mais forte. Ele tinha a categoria 5 e agora, quando tocou o solo da Nicarágua, foi rebaixado pra categoria 4. Mas mesmo assim, tu sabe que a escala Safir Simpson, ela vai de 1 a 5, né, pessoal? Então, um furacão de categoria 4 é extremamente devastador. E é muito triste o que tá acontecendo na América Central, porque o furacão ETA, que passou há pouco tempo, deixou muita destruição e deslizamentos, com mais de 200 mortos e desaparecidos, e afetando 2,5 milhões de pessoas, isso aí segundo as estimativas oficiais. Pessoal, se tu quer continuar recebendo atualização sobre esse furacão, tu fica ligado aqui no canal, porque provavelmente à noite a gente volta com o vídeo, se a gente tiver novidades e imagens, e vamos torcer que ele perca força aí, e o povo da Nicarágua não sofra tanto. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha essa informação com seus amigos que gostam de ficar atualizados sobre meteorologia e sobre clima. Se tu quer ajudar mais o canal do que o compartilhamento e o like, tem ali o botão Seja Membro, contribuiu com uma pequena quantia, mas que pra nós é muito importante. Diz lá embaixo o que tu tá achando, pessoal, sobre essa temporada impressionante que a gente tá tendo em 2020. E até o próximo vídeo!